Oi, lindezas! Hoje estamos aqui, como vocês já viram no título, para Ludson responder perguntas sobre mim, que vocês mandaram lá no meu Instagram. Coloquei a caixinha e falei, mandem perguntas, sejam criativos. Tenta responder. Não, você tem que responder. Aí deles ele não souber responder alguma coisa. Meu Deus, olha, acho que vocês criaram um problema pra mim. Já falei lá nos stories que nesse vídeo vai sair porradeiro. Então foram muitas perguntas que vocês mandaram, obrigada. E eu vou, eu nem selecionei ainda, eu vou lendo aqui e vou lendo. O Ludson ainda não leu, algumas eu já li. Então vamos lá. Tô tenso. Comechar. E conforme ele for respondendo, eu vou... Dando feedback. Dando feedback, né? Tipo assim, pra ver se eu concordo e tudo mais. Tô tenso, real. Tô nervoso, tô com medo. Tô com medo de errar. A Lilian perguntou, Leila tem TPM? Gente, a Lilian não tem TPM. Lilian tem TPM, pós-TM, tem tudo, gente. Gente, eu sou uma pessoa assim, um pouco, eu, no, na minha TPM, né? Na minha... É pra eu responder. Na TPM dela, gente, assim, até que, tem vezes até que passa despercebida. Eu acho que ela realmente tenta se controlar bem. Ela tenta. Mas tem vezes que, às vezes, ela nem ela aguenta, tipo assim... Nem eu me aguento, né? A Lilian fica muito chorona e, tipo, às vezes, um motivo desse tamanho, às vezes, é um motivo enorme. Acho que isso é muito comum de, tipo assim, de quem tem TPM, né? De quem tem TPM. Mas, assim, ela tem sim, gente. Tenho. E, assim, nessas vezes que ele falou que passa desapercebido, é porque eu realmente não fiquei muito coisa. E é engraçado, porque, às vezes, a gente tá na casa da mãe dela e, às vezes, ela tá de TPM, aí, às vezes, acontece uma situação, aí, tipo, do nada, tipo, Leila cria um caso, aí, tipo, eu olho pra Jeruzo, assim, Jeruzo, olha pra mim, a gente não precisa nem falar nada. A gente já sabe que, tipo, hum, tá TPM. Respondendo, tem TPM, né? Tem TPM, e tem TPM bravo. Lê só esse nome aqui. Johan. Johan Lins. Johan? Será o nome dela? Johan. 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 Nossa, você tá meio tonto. Eu acredito que o nome dela seja... Johan. Johan. E ela perguntou, Leila é uma pessoa organizada? Beijos, filhos lindos. Beijo, linda. Leila, ela é organizada. Organizada é uma qualidade dela. Mas Leila é muito preguiçosa. Mas ninguém perguntou isso! Não, isso que eu quero dizer. Pra ela pegar pra organizar, às vezes, demora um pouco. Mas quando ela pega pra organizar, ela organiza. Olha. É verdade. Olha, menino. É verdade. Eu vim aqui pra responder e falar toda a verdade. Não, mas assim, conta a casa. Eu sou muito preguiçosa, conta a casa. Não, não. É isso que eu tô te falando. Conta tudo. Tipo, até você pegar no tranco, você poder fazer... Mentira, gente. Não sou assim. É verdade, sim, gente. Não, às vezes eu sou preguiçosa. Eu não vou ficar me defendendo, não, né? Isso é a opinião dele. Então tá bom. É preguiçosa. Ana Caroline perguntou... Leila ronca quando dorme? Beijos lindas. Beijo. Não. Ronca, ela não ronca. Perguntou só do ronco, tá bom? Tá. É melhor explicar, que fica subentendido assim. Quem ronca aqui, gente, é ele, tá? Eu ronco. Ele ronca. Eu ronco. É muito ruim, tem que falar. Vira de barriga pra baixo. E essa noite você falou assim comigo, assim, vira de barriga pra baixo. Eu falei, mas eu já estou de barriga pra baixo. Eu falei, mas de barriga pra baixo. É, porque ele não fica, ele fica de lado e acha que a barriga dele tá pra baixo. É barriga pra baixo, encostando a barriga na cama. Ela não ronca, mas ela fala de noite. Isso é sonâmbula, gente. Isso é sonâmbula. Ela não levanta, assim, ela fala bastante. Eu levanto, mas eu nunca levantei enquanto a gente tá casada. Quando eu era solteira, eu já levantei, andava pela casa. Essa eu quero ver. O arroba da pessoa é de Torres. Se Leila tivesse que comer um único alimento para comer pelo resto da vida, qual seria? Isso é fácil. Porque a gente já comentou sobre isso, isso é batata. Gente. E é batata de qualquer tipo, gente. É, batata. Ah, é inglesa, né, que fala? É, batata inglesa. Batata inglesa. Gente, eu amo batata. Amo batata cozida, frita. Todos os jeitos que você pensar em batata, eu amo. Por quê? É, aí eu falei, a gente tava comentando assim, gente. Eu falei, amor, se eu tivesse que escolher um alimento para comer o resto da vida, seria batata, porque tem várias formas de fazer a batata. Então eu não ia enjoar, entendeu? É, batata. Eu falei que era o quê? O meu? Não lembro. Cara, a gente falou uma coisa que ele gosta de tudo. Ah, lembrei, é macarrão. Ah, é. Macarrão. Macarrão, gente, macarrão. Algumas pessoas perguntaram isso, mas essa que eu vou ler é da Camila. Uma mania chata da Leila. Uma mania chata? Mostra, pior que você tem algumas manias chatas, mas eu não tô lembrando nenhuma. Quer que eu te fale uma? Que você brigou hoje comigo? Você brigou hoje? Não, o Leila tem uma mania chata que eu não gosto. Todas as vezes quando a gente, quando ela quer, tipo, quando ela tá com razão, quando ela tá sem razão, não importa. Ela sempre termina e faz... Ah, isso me dá muita agonia. É isso que você tava lá? Não. Eu tava gravando stories e ela fazia... É. Vocês também acham isso chato? Não acho? Toda vez que ela tá falando qualquer frase... Gente, é meu, é mania. Cada um tem uma mania. Você também tem mania que me incomoda. Mas eu acho que a mania do... É pior. Tipo, eu brigo com ele e falo... Aí não tem nada pra falar. Pra ela, tipo, terminar por último, ela fala... Aí me dá raiva. Ele quase morre. Essa eu gostei também. O arroba tá... Rodi Souza. Leila é muito dramática? Nossa. Não acha? Não acha. Não, ela é dramática pra caramba. Gente, essa daí eu respondo. Eu sou dramática ao extremo, assim. Nossa. Não que eu seja uma pessoa... Como que eu posso dizer? Assim... Que faz cena, né, amor? Tem vez que sim. Não, mas tipo assim... Eu potencializo aquilo. Tipo assim, eu tô sentindo um negócio... Nossa, eu quero sentir aquilo ao extremo, assim. Às vezes ela já percebe que, tipo... Às vezes não... Tipo, aquilo tá exagerado demais, mas ela não para. Eu não paro. Ela continua. Eu prossigo no meu drama. A Milena perguntou... Qual foi a primeira coisa que te chamou atenção na Leila? Nela. Nem ele sabe. Gente, não sei... Tipo assim, não sei responder isso. Porque, tipo, a gente se conheceu há muito... Tá falando, tipo, conhecer? Há muito tempo, gente. E quando eu conheci a Leila, ela era criança. Então, assim... Eu olhava... Eu não olhava com tanto interesse quando eu conheci. Com tanto não. Com zero interesse. Com zero interesse, né? Zero interesse. Mas, assim, tipo... Fala a verdade. Eu não lembro o que foi. Mas quando a gente começa a namorar. Então, eu não lembro. Eu sei... Eu não lembro, gente. De verdade. A gente, nada já aconteceu nele. Ele falou assim... Não é isso. Não é isso, não. Porque eu já te conheci e eu gostava muito de você. Então, acho que o que me chamou atenção foi a pessoa que você é. É sério. É porque, realmente, eu não lembro. Eu estou mandando essa desculpa aqui. É, eu sei. Eu sei. A Ellen perguntou assim... Leila é sempre linda como aparece nos stories? Ou... Acho que ela tem momentos de Fiona. Não, vocês? Gente, vocês me acham linda até nos stories? Não. Gente, Leila, pessoalmente, é muito parecida com os vídeos. A diferença é só que quando ela acorda, o rosto dela fica bem mais inchado. Gente, sério. Mas, às vezes, eu gravo stories quando eu acordo. É bizarro. Igual eu falo com o Lúcio. O olho dela fica assim, assim, inchadinho, assim. Vocês já devem ter percebido que quando eu sorri, meu olho já fecha. Quando eu acordo, eu acordo muito inchada. E Lúcio, ele parece que nem dormiu. Ele acorda pleno. A cara dele... É a mesma cara, né? Eu estava vendo... É a mesma cara. Eu não. Eu acordo assim, ó. Eu estava vendo os stories meio antigos, assim. Aí tinha uns de você dormindo. Aí eu falei assim, gente, olha isso. Parece que ele está fingindo que está dormindo. Porque é tão pleno. Eu não, minha filha. Quando você chora, também, seu olho incha. É, gente. Por isso que eu não queria entrar chorando no casamento. Graças a Deus, eu consegui. Porque se eu entrasse, eu sabia que meu olho ia sumir e ia ficar muito feio. Então, realmente, meu rosto incha, assim. Quando eu durmo, quando eu choro, não fica bonito. Luciele. Leila é ignorante. Nossa Senhora. Vou ter que te detonar aqui nesse vídeo. É a realidade. Eu que estou escolhendo as perguntas, né? Leila é ignorante assim, gente. Você se engana com o Leila, achando que a Leila é sempre fofinha. Não, ninguém se engana comigo porque eu falo muita verdade. Eu falo. É, mas a Leila não é sempre fofinha assim, não. Eu já falo em algum... Na hora que ela é bem bruta. Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal. Porque, assim, se eu saio da minha... Pai, gente, eu fico com uma pessoa muito ignorante. Eu sou uma pessoa muito ignorante quando eu saio, assim... Quando eu perco a paciência, né? Então... Tá me perdendo toda a meada. Mas é isso. Eu sou uma pessoa ignorante. E eu nunca escondi isso. Eu já falei aqui no canal algumas vezes disso. Mas não desconta mais em mim. É, fazer o quê, gente? Em quem? Agora eu vou falar agora. Eu te mostrei de falar a verdade e falar a verdade. Leila, às vezes, ela fica zangada com os outros e ela desconta em mim. Gente... Tipo, eu, às vezes, fico zangado com os outros. Tipo, não. Eu acho natural com ela. Tipo, às vezes, eu venho contar a situação com ela. Tipo... Mas não. Ela fica zangada com os outros. Aí ela vem brigar comigo. Gente, mas a gente desconta em quem a gente confia. Mas eu confio em você. Eu não desconto em você. Mas eu sou assim, bebê. Eu tento me controlar. Mas, assim, a cada dia eu tento melhorar um pouquinho. Porque eu sei que isso é um defeito. Né? Que ninguém gosta de ser tratado com ignorância. Então, eu tento melhorar. Mas eu nunca escondi isso aqui. Eu sou uma pessoa assim. Eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar. Agora, eu quero sinceridade. Eu gosto de ser sincera em todos, hein? Leila canta bem? Então, gente. Vou usar as palavras que ela usa. Estão vendo. Leila canta. Talvez ela não encante. Mas ela canta. Tá vendo a falsidade, gente? Tá vendo? Não, gente. Mas, assim... Eu concordo, gente. Eu que falo isso sempre. Ele que canta bem. Eu gosto de ver ela cantar. Gosto. Gosto de cantar com você. A gente canta direto aqui. Então, tá bom. Pelo menos ele gosta de ouvir. E a gente perguntou quanto Leila calça. 37. Arrasou. Sei, eu sei. Nossa, isso aqui é legal. E eu acho que já te falei. Laura perguntou. Lúdios, você sabe qual foi o tema do primeiro aniversário da Leila? Amo vocês. Espera aí que até eu tô tentando lembrar. Olha, então... Eu já vi fotos. Já vi fotos. Pode ser aquele de seis anos, que foi maior. Você lembra do que foi? Eu sei que tinha um escorregador, talvez. Alguma coisa. Um castelo. Alguma coisa que faz assim. Daí foi pequenininha mesmo. Realmente teve isso. Mas aquele aniversário que foi naquele prédio, lá perto da praia. Eu vou chutar. O quê? Tem uma da Mônica? Não. No Hello Kitty. Gente, eu era apaixonada na Hello Kitty. É meu aniversário de seis anos, que foi a festa maior que mamãe fez. Porque mamãe achava que a gente tinha que crescer um pouquinho mais pra fazer uma festa grande. Pra gente lembrar, né? Então foi de seis anos e foi da Hello Kitty. Eu que escolhi, cara. Eu amava a Hello Kitty. Mas eu lembrei desse negócio nas fotos que a gente tinha na universidade dela. Tinha um bolo e tinha um negócio... Era o quê que era? Era um escorregador? Eu acho que era. Era uma lagoa? Se o bolo fosse uma piscina. É, tipo um escorregador, uma lagoa. Mas eu acho que isso foi aniversário, tipo, de três anos. Mas era mais coisa pra família, assim. É. Mas ele acertou, de certa forma, ele acertou. Marília perguntou assim. Por quais motivos a Leila mais briga em relação à organização da casa? Como ela briga comigo em relação à organização da casa? Tem algumas coisas. Ó, quando eu boto no baú a blusa do avesso... Mas isso nem levantando a frequência. Talvez da descarga? Não. Deixar a tampa do vaso e empenhar a baixada? Não. Tumultuar a roupa no quarto. É, tem isso também. Ele não guarda a roupa. Ele quer deixar em todo o canto. Ele não guarda. Por quê? É, mas acho que você não briga mais muito comigo por isso, não. Eu fico quieta. Porque eu cansei de falar já. Mas acho que você briga mais por conta do... Às vezes, acho que até agora eu já acostumei que você não tem brigado muito. Mas eu acho que era a tampa do vaso deixar em pé. Ai, nem brigo, mas também já cansei. Ah, então tá de boa. Não, mas tem que aprender. Esse aqui eu quero ouvir o que ele vai dizer. Driele perguntou. Como você enxerga a carreira da Leila dentro e fora do YouTube? Gente, eu sempre falo pra ela que, assim, eu enxergo ela muito longe. Porque eu sei o quanto ela tem potencial. Eu vejo o quanto ela tem potencial. Eu tô com ela presente e, assim, eu acompanho mais de perto. Então, eu sempre falo que ela tem muito talento. E isso é uma das coisas que eu me inspiro nela, entendeu? O quanto ela tem vontade de fazer. E eu sei que ela sabe fazer e ela faz bem feito. Tá chorando. Que bom, amor. Obrigada. Flávia, qual o apelido que apenas a Leila te chama? Adoro vocês. Um beijo, linda. Tem? Tá vendo? Tá vendo, gente? Peraí, não. Tô brincando. A gente não tem muitos apelidos. Ah, eu fiquei até tensa aqui agora. Eu falei, como assim? Mas uma coisa que eu chamo ele, que acho que é só eu que chamo ele assim. É paixão. Não, é. Mas é porque eu não pensei nesses óbvios, assim. Eu achei que era alguma coisa diferente. Não, mas eu não tenho apelido que eu te chamo. Só você me chama de amor. Não, mas o seu irmão não me chama, não é isso? Não, eu que chamo ela de amor. Por causa do nome dela, né? Que começa assim. A C Barbosa perguntou. Qual o momento foi o mais marcante pra Leila? Mais marcante de quê? De que tu tá falando? Não sei. Do canal ou do nosso relacionamento? Ah, da vida, né? Não sei. Você vê um setor. Olha, eu lembro de relação a esse momento que nós estamos vivendo dentro do YouTube. Eu acho que, assim, os mil inscritos foi um momento muito marcante pra Leila. Foi, porque eu pensei nesse também. Foi muito marcante pra nós, na verdade, né? Porque, assim, gente, a gente batalhou muito pra chegar a mil inscritos, cara. Hoje, gente, é mais de 30 mil, 31 mil e pouco. Mas, assim, pra gente conquistar o mil inscritos foi muito suado, sabe? Foi ali, ó, tá ali produzindo vídeo e, às vezes, não dá tanta visualização. Então, quando a gente bateu o mil inscrito, nossa, eu chorei. Eu chorei tanto. Cada conquista, cada uma pessoa a mais é muito gratificante. Mas foi um marco, assim, né, amor? Bater o mil inscrito foi muito bom. A Mari perguntou se eu cozinho bem. Você não cozinha? Você não cozinha bem. Mas o que eu cozinho? Não, o que você cozinha? Ó, o arroz que você faz gostoso. O feijão. O feijão que você fez ficou gostoso, mas o meu ficou mais gostoso. Ficou nada? Ficou sim. Tá. Ficou mais gostoso. Gente, eu cozinho bem sim, eu só não gosto de cozinhar. É, eu quero você fazer carne, igual fiz. Eu fiz bife, amor, nos primeiros dias aqui em casa. Ficou mara. Vem pronto. Tem que temperar, rapaz. Ah, me respeita. Vem cozinha. Razoável, gente. Assim, eu não tenho a prática, eu não gosto. Mas quando eu faço, fica bom. É porque eu acho que eu sou mais masterchef, eu gosto mais de inventar. Para inventar. A Letícia perguntou qual foi a maior experiência com o Deus da Leila. Difícil, né? A gente grava as nossas. Mas teve uma, assim, uma que eu tô lembrando agora, que tem até vídeo no canal, que eu falei sobre ela. Talvez seja quando a Leila tirou a carteira, então. É? É. Isso. Ela contou lá no, que foi um, pra ela foi uma, como é que fala? Experiência, né? Eu senti. Não, não tava tentando lembrar a palavra, a experiência. Eu senti que Deus queria falar comigo através do que aconteceu, entendeu? No processo de eu tirar a carteira. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui pra você assistir depois. A Lívia falou pra você me definir em uma palavra. Te definir em uma palavra? É. Emoção. Ai, que lindo. Emoção é, engloba várias coisas, né? Eu acho que a palavra é emoção. Mika. Eu acho que esse que é o apelido dela. Leila é mais mulherão, toda, toda, ou mais gente como a gente? Gente como a gente. Eu sou mais fabela, assim, sou mais louca, gente. Com certeza, gente. Acho que, tipo assim, é por isso. Eu acho que você, isso que vocês veem no canal, realmente é a Leila aqui. A gente vive isso do jeito que vocês veem aí. A diferença é só que tem editar. Tem corte aqui, corte ali. Mas tudo que a gente fala é o que a gente brinca em casa aqui. Então, ela é isso aí mesmo. Gente como a gente. Igual no vídeo do casamento, uma lindesa já comentou assim. Na hora que a Leila respondeu sim no casamento, pareceu muito que ela realmente é. É que eu respondi assim, sim! E eu fiquei feliz, sabe, desse comentário. Porque eu acho que realmente eu consigo passar o que eu sou na vida real. A Lívia também falou pra você dizer um defeito e uma qualidade. Defeito? Defeito eu acho que... Você falou dele é defeito. É só um? Tá bom. Eu acho que é preguiçosa. Gente, que isso, amor! É porque Lutz, eu acho que ele não tem nada de preguiça. Não, gente. Ele tem muita disposição. Gente, eu sou animado pra fazer as coisas, pegar, resolver e... Às vezes eu fico procrastinando. Fico procrastinando, mas... E uma qualidade, meu filho, você é uma pessoa no defeito? Você é persistente. Determinada. Acho que, tipo, tem o mesmo sentido. Então, são boas qualidades. Isso. Até você começar pra você persistir... É um processo! A preguiça deixar... Aí você é persistente, aí você é. Duda perguntou. Leila é mandona? Nada! Gente... Assim, eu achava que o Lutz era mandão. Até eu me autoconhecer. É, tem que você descobrir quando você é mandona, né? Leila manda nas coisas dela, Leila manda nas minhas coisas, Leila manda em tudo. Tudo! É, até esse dia a gente tava brincando, eu ia dar cozinha, né? Eu falo, gente, eu cozinho, mas eu não posso mandar onde eu quero guardar as coisas, não. É, a gente tava falando, não, pode escolher. Aí eu comecei a escolher, eu falei, ah, não, assim, eu não quero, hein? Ué! Então eu não posso escolher nada? Eu falei, então põe aqui. Ah, não, aí não vai ficar bom, não. Eu falei, então põe aqui. Não, mas aí não vai ficar bom. Eu falei, então escolhe você. Gente, eu sou. A cada dia eu descubro que eu sou mais mandona. Quero ver essa daqui. Qual é a marca de absorvente que eu uso? Eu sei, não sei, eu sei não sabendo. Peraí. Eu sei que ela usa com rabas. Eu quero saber a marca. Eu acho, eu tô tentando chutar. Não sei se... Só que é porque, tipo, peraí. Eu, mais ou menos, eu lembro. Tô vendo que você lembra. Nossa, é pro livro? É. Sério? Nossa, que chute. Acertou. Vou falar mais duas, só pra gente finalizar. Ah, tá. E quem perguntou do absorvente? Cadê? Foi a Thaís. E vamos mais duas para finalizar. A Rafaela perguntou. Maior medo da Leila? É que eu já tinha lido esse início de butuque, assim, rapidinho, assim. E eu não sabia o que responder. E eu acho que eu ainda não sei. Gente, eu também não sei. Eu sou uma pessoa medrosa. Pra tudo. Mas, assim, o maior medo? Não sei. Eu acho que você tem medo, às vezes, de errar. É. Acho que você tem medo de tomar decisão. Me arrepender depois. Você tem medo de tomar decisão porque você tem medo de errar. Eu acho que é isso. Medo de tomar decisão. E eu acho. Mas, resumindo, é medo de tudo, né? Tudo que eu vou fazer, eu tenho medo. Tudo, né? Você tem que tomar decisão, né? Vou pegar essa da Mari aqui e vou juntar com outras que eu já li aqui. Ela perguntou qual lugar, país, a Leila quer conhecer. Aí você fala o lugar que eu quero muito conhecer. E qual o meu maior sonho? Outras pessoas perguntaram aqui também. O lugar que a Leila quer conhecer. Eu acho que é Estados Unidos. Pela sua cara, não é. Daqui, meu filho. Ah, daqui? Mais perto da nossa realidade. É. São Paulo. Hum. Achei que você ia errar essa. Não, São Paulo. É. É porque, tipo, minha cabeça foi muito longe. É. E qual o meu maior sonho? Mas eu quero muito conhecer os Estados Unidos também. Mas, assim, eu sei que é uma coisa mais distante, né? E o meu maior sonho? Ah, eu acho que o seu maior sonho é, tipo, o meu também. Tipo, é a gente realmente se estabilizar com o canal. A gente crescer. Isso virar a nossa profissão principal. E morar em São Paulo. Ai, gente. Pois é. É isso mesmo. O meu maior sonho é isso. É que a gente viva disso aqui. Que seja o nosso trabalho principal. E é isso. O que você acha? Eu acho que eu fui muito bem. Nossa, eu nem ia perguntar isso. Eu acho que eu fui muito bem. Mas, ué, tem que ser sincero. Gente, gostei muito desse vídeo. Se vocês quiserem a parte ou o contrário... Isso, gostei. Comenta aqui embaixo. Que eu vou responder as perguntas que vocês mandarem sobre o Ludson. Isso aí. Então, comenta aqui embaixo. Que a gente pode trazer essa parte ao inverso aí, né? Pra ver se eu tô conhecendo ele. Mas eu acho que você mandou bem mesmo. É, mas é capaz de vocês mandarem perguntas. E eu não saber responder o que vocês mandaram pra mim. E eu souber falar dele, entendeu? É bem provável. É bem provável. Porque ele esquece, gente. Lúcio, é capaz dele esquecer as coisas deles mesmo. É verdade. Eu vou esquecer mesmo. Mas, enfim. Se você acabou nesse vídeo de paraquedas, se inscreva aqui no canal. Porque se você ficou até aqui... Porque você gostou do vídeo. Então, vai gostar dos demais também. E já curte, gente. Compartilha com os amigos. Vai mandando o nosso vídeo pra todos os conhecidos aí. Pra eles fazerem parte dessa família. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijão. Beijão. Eu acho que é isso que eu te pedi pra seguir. Pra se inscrever. Se inscrever sim. Se inscreve aí, então, gente. Não, segue no Instagram. Segue no Instagram, então, gente. Fala assim, meu Instagram. Tá eu, Leila Bé, cheiro e Lúcio Cops. Tchau. 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 Tchau.